Música Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com a beta de batalha por Azeroth Ok, e hoje eu vou mostrar pra vocês o Ladino ou o Rogue Especialização fora da lei, ok? Gostei bastante, o assassinato eu não achei que deu bastante, muito dano Mas esse aqui eu gostei bastante E, bom, sem muita enrolação, eu vou mostrar pra vocês aqui como estão os talentos, ok? Eu vou passar, vou fazer que nem nos outros vídeos aí Eu passo lendo o nome dos talentos E se você tiver dúvida em algum, dá uma pausa no vídeo e leia a descrição de cada talento Pra tirar qualquer dúvida que você tenha, ok? Na linha de level 15, nós temos Mestre de Armas Temos Saque Rápido E temos Golpe Fantasmagórico Na linha de level 30, nós temos Golpes Acrobáticos Gancho Retrátil E Bater e Correr Na linha de level 45, é aquele que não muda nenhum, né? A gente tem Vigor Temos Estrata Gema Profundo E temos Marcado para Morrer Na linha de level 60, nós temos Estômago de Ferro Temos Escapar Da Morte E temos Escorregadio Dessa linha aqui, acho que o único que mudou foi esse primeiro aqui, né? Não tenho certeza Enfim, vamos nessa Na linha de level 75, nós temos Truques Sujos Temos Pó Cegante E temos Oprimir Os Fracos Na linha de level 90, nós temos Dados Viciados Temos Dirigência E temos Retalhar Na linha de level 100, nós temos Aço Inquieto Temos Ímpeto da Lâmina E por fim, temos Matança Ok? Esses talentos eu escolhi assim, porque eu achei que vão dar mais dano Como eu sempre faço Então se eu estiver errado, me desculpem Faz muito tempo que eu não jogo de Rogue Ok? Então vamos bater aqui Nesse Bichão do meio Sempre começando O gancho tem que estar no Aqui também, deixa eu arrumar isso Esse gancho é o que faz a gente chegar mais rápido nos locais, tá ligado? Então, tipo, a gente pode colocar o gancho pra jogar a gente pra lá Então a gente vai chegar lá E já vai começar batendo no bichão Porrada pra cima dele Que da hora, velho Lembrando sempre estar com as 5 marquitas aqui, ó Pra dar mais dano, tá ligado? Sempre bater nas costas também, porque O Rogue bate melhor nas costas Eu sempre me esqueço qual que eu tenho que bater, mas eu tô gostando muito disso aqui Vamos jogar o Adrenalina Tá muito dano, velho Você é doido Eu sempre me esqueço Olha como dá dano Eu gostei bastante disso aqui Mas eu ainda acho que o subterfúgio vai ser melhor Gostei bastante, muito, muito mesmo Quando eu tive essa adrenalina aqui Meu amigo Gostei bastante, bastante mesmo Vamos fugir daqui Show Amanhã vocês vão ver a especialização subterfúgio Ok? E depois de amanhã eu começo fazendo o monge Beleza galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo, por favor, se inscrevam no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis E é isso, até o próximo vídeo 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 E é isso, até o próximo vídeo